Então, gente, nós aqui estamos no Estúdio M, estamos aqui com a presença do Eduardo Jacaré, mais conhecido como Jacaré, nessa ação que ele faz, que é muito importante. Jacaré, fala um pouquinho aí do seu trabalho e eu tô vendo que você tá com essa camiseta aí que diz quem tem fome tem pressa. O trabalho do Jacaré tá muito ligado ao trabalho do nosso grande sociólogo, Betinho. Então, fala aí, Jacaré, como é que é esse trabalho, o que você faz, de onde você faz parte? Fala um pouquinho do seu trabalho, por favor. Seguindo os passos do Betinho, hoje estou coordenador da Ação da Cidadania, Comitê Sul da Bahia, onde nós desenvolvemos uma série de projetos que denunciam e combatem a fome. Dentre eles, a mobilização nacional, que é o Natal Sem Fome. Isso é bacana, hein? Isso é muito importante. Olha, o Jacaré, ele, durante a pandemia, ele e o grupo dele deram assistência total às comunidades indígenas, às comunidades carentes, aos quilombolas, não é isso, Jacaré? Então, assim, ele faz um trabalho muito importante no sul da Bahia, né? Em Porto Seguro, na região de Porto Seguro, Arraial da Ajuda, assim, e mediações. Agora, fala aí, Jacaré, você tá construindo um espaço lá, né? Fala um pouquinho disso aí. Bom, o comitê, ele existe desde 2007 e agora nós estamos começando a erguer a nossa sede própria. Qual é o objetivo dessa sede? Que não seja um local para apenas armazenar alimentos, mas que seja um espaço, Orlando, de transformação social. Pô, legal, legal. Ou seja, você vai promover ali cursos futuramente, um centro de treinamento, né? De profissionalização. Isso tá no teu plano fazer isso? Exato, é um espaço de transformação social. Pô, legal, bacana, bacana. Inclusive, posso dar um spoiler? Então, tá sendo uma alegria enorme estar aqui no Rio de Janeiro, aqui agora gravando no Estúdio M, onde eu tô tendo a honra de reencontrar grandes amigos e já desenvolvendo projetos para a nossa futura sede. Como é um espaço de transformação social, estamos aqui, né, dialogando, já fazendo uma agenda para que o Estúdio M vá para o sul da Bahia, vá para a Porto Seguro e levar, assim, conhecimento, essa troca de experiências, oficinas de audiovisual, animação. Só foi um spoiler, né? Também não posso contar todo o projeto. Mas vai ser muito bacana e eu tenho certeza que vai ser um presente para a Porto Seguro. Olha, gente, eu conheço o Jacaré há 30 anos, né? O que eu posso dizer aqui é que ele faz um trabalho idôneo, honesto. Eu já estive em Raio da Ajuda acompanhando o Jacaré fazendo o Natal Sem Fome, atendendo as comunidades carentes. Eu volto a falar, durante a pandemia, no período crítico, o Jacaré e a equipe não deixaram de trabalhar. Ou seja, essa galera faz parte dos heróis que deram assistência às pessoas carentes do Brasil, né? O trabalho do Jacaré é muito importante, porque só prova a você que tem gente que está fazendo alguma coisa, gente que luta, gente que tem idealismo no bom sentido para poder construir um Brasil melhor. Agora, o Jacaré, eu estou vendo aí esse colar aí que você está usando. É um colar muito especial. Fala um pouquinho desse colar aí. É, esse aqui, gente, é um típico colar pataxó, tá? Os povos indígenas do sul da Bahia, a comunidade indígena da nossa região lá de Porto Seguro. Eu sou carioca, mas hoje eu me considero porto-segurense, né? 20 anos vivendo lá, meus filhos nasceram lá. E aproveitando, inclusive, me lembrei aqui de uma coisa muito interessante. Eu vim participar do Encontro Nacional Contra a Fome, onde foi discutido as consequências e soluções para a fome. E foi muito bacana, assim, pessoas de todo o Brasil. Já que você comentou da questão do colar, eu aproveitei essa agenda para visitar o Luciano Huck, que é um parceiro da Ação na Cidadania, inclusive nos ajudou e muito nas enchentes no sul da Bahia. E ele foi presenteado com uma biojóia, não este colar, mas um trabalho feito pela dona Coruja, uma indígena de 95 anos, da aldeia-mãe de Porto Seguro, aldeia de Barra Velha. Pô, legal. E está sendo uma alegria estar aqui no Estúdio M com esses amigos, né? Pô, alegria toda nossa, Jacaré. Enfim, manda um recado aí para o pessoal. Alguma consideração final? Manda aí um recado para o pessoal. Quem tem fome tem pressa. A fome tem solução e só depende de nós. Faça você também a sua parte. Valeu Ação na Cidadania, valeu Estúdio M. Tamo junto. Ação na Cidadania, Estúdio M, juntos! Juntos contra a fome! Ação na Cidadania, Estúdio M, juntos!